A polícia procura criminosos que assaltaram duas mulheres em um posto de combustível. Isso no município de Tefé. Jéssica Oliveira tem os detalhes, vamos ver. Ao vivo, tá no link. Jéssica, boa noite, Jéssica. Jéssica, ela me ouve, a Jéssica. É impressão minha ou as pequenas cidades, né, que eram as cidades calmas, tranquilas, pacatas, quando as pessoas jogavam dominó na praça, já não tem essa mesma paz. Pode repetir a pergunta? Não deu pra entender, Siqueira? O interior já está contaminado com a bandidagem, lamentavelmente, né? Já não é a mesma coisa, né? A cidade do interior já sofre, igual a capital, né? Com tanto assalto. É lamentável, isso mesmo, Siqueira. Inclusive, a gente estava até comentando que antes, eu moro no interior do Pará. Antes, há sete anos, inclusive, era uma cidade muito tranquila, as pessoas ainda ficavam com as portas abertas, né? Podiam caminhar na rua tranquilamente. Depois de sete anos, quando eu retorno para o município, a gente chega a se assustar, né? Com um índice de tráfico de drogas muito alto. E aqui no interior do Amazonas também não é diferente, o que é lamentável, né, Siqueira? Lamentável mesmo. Um beijo pra você, Jéssica. O interior do Estado, há tempo bom que a gente dizia assim, ei, vamos passar as férias lá, na cada tia, na cada avó, né? Era divertido, tranquilo. A mãe e o pai da gente sabiam que a gente estava lá tranquilo. O máximo que acontecia era a gente levar queda, roubando manga, roubando goiaba, né, voltar todo ralado, de um carrinho de patinete, né? O cordão preto aqui, né, de suor, de todo incorrendo, brincando. E o que é interessante? Incomunicáveis. Olha que coisa interessante. E a gente sabia o horário de voltar pra casa. Porque a nossa mãe dizia, seis horas, aqui, viu? Seis horas, jantar. Tá ouvindo? O lugar de jantar é em casa. É aqui na sua casa. Seis horas. A gente tá brincando aqui. Quando começava a escurecer um pouquinho, o cara disse, olha, vamos embora. Desaparecia assim. É incrível. A menina não fazia assim, ó. Até amanhã. Incomunicáveis. Não tinha celular, não tinha ninguém. Ó, e a gente se dava bem com todo mundo, brincava com todo mundo, não é? Tinha arranca-rabo, tinha tapa-tinha, não tinha, tava todo mundo de bem. Isso é que era o legal. A mãe, às vezes, ia no colégio, foi chamada pela diretora, disse, olha, o jumento brigou com o Tami. Foi que houve? Não, chamou um de feio e tal. No outro dia, estavam os dois já brincando. E a diretora, vai pra ir. Pia mesmo, pia. Já estão, mais dois cínicos, já estão brincando. Acabou a confusão. Passado. Hoje, numa escola, se o cara falar mal um do outro, corra e desapareça, porque ele vai buscar uma faca. No mínimo uma faca, um revólver. Se ele não já estiver levado. Aí ele ameaça a professora, a diretora, se ele tiver namorado, ela já deve estar apanhando dele, porque ele deve ser o cão. Os amigos têm medo dele, porque ele se acha o traficante do morro, né? Você entendeu por que a meninada, a meninada tem medo, tem medo da ordem do progresso? Sabe, no freio de arrumação. Você entendeu agora, porque a meninada tem medo, algumas meninas têm medo? Porque, hoje, escola pública parece mais a Cracolândia. Toda pichada, vaso quebrado. E não sabe ele que o dinheiro sai do bolso do pai e da mãe, de impostos. Tem que comprar tudo de novo. E o prefeito achando ótimo, o governador achando maravilhoso. Vai quebrando o que ele estiver botando mais. Olha, vamos ter que fazer de novo. Quebraram. Vamos botar de novo. Olha que maravilha. Meninada levando maconha para a escola. Quando não, o traficante fica na porta vendendo. Mas, na hora que chegar o peso da mão brasileira, na hora que botar ordem e progresso nesse negócio, eu quero ver um traficante encostar na porta de um colégio. Eu quero ver um aluno chamar a professora de feia. Eita, tempo bom! Lembra daquele tempo que a professora entrava e todo mundo sentava de pé? Ela pode sentar. Professora, tudo bem, professora? A gente levava maçã para a professora. Uma pera, uma goiaba, uma flor. Era a nossa segunda mãe. Minha professora, meu exemplo, meu espelho. Ela que me ensinou o ABC. Ela que me ensinou a ler. Ela que me ensinou a viver. Ela que me deu conselhos. Ela que uniu na hora que a gente brigou, na hora que a gente discutiu. A minha professora. Eu tenho saudades da minha professora. Dos meus professores. Hoje, o professor vai para a aula com medo. Medo. E, às vezes, tem que cumprir três plantões para poder fazer um salário. Eu não entendo até hoje. Desculpem. Eu não entendo até hoje porque um vereador ganha mais do que um professor. Não sei por quê. Não sei por quê. Não faz o menor sentido. Um vereador ganha mais do que um professor. Professor. Um ser de luz. Que pega teu filho. Cuida do teu filho a maioria do tempo. Coisa que você não tem mais. Pega teu filho e prepara para o mundo. Ele ganha uma miséria. É humilhado. Desvalorizado. Volta para casa triste. Corrigir prova. Revisar trabalho. É a missão dele. Eterno trabalho que não para. E ganha uma merda. Quantas vezes o professor está falando para ninguém. Para o vento. A turma está toda aí. Vamos fumar maconha. Vamos dar o caneco. Vamos fazer. Está nisso, professor. Mas essas pessoas. Essas pessoas que não estão aproveitando o professor. Para tirar o melhor. Que é o conhecimento. Meu pai dizia. A maior herança que eu posso deixar para você. É o seu estudo. E olha que eu não o vi, meu pai. Eu não o vi. Eu só estudei até sete matrizes. Sério? Essa história é velha. Então eu não aproveitei. Você está tendo essa chance. Então aproveite, rapaz. Você, moço. Aproveite. Porque o seu professor está dando tudo dele para você. Tudo. Todo conhecimento. E se você está indo para o colégio só para conversar. Para encher o horário. Fique em casa, poxa. Fique em casa. Não atrapalha quem quer estudar, não. É feito faculdade. Faculdade. Universidade Federal. Vai meia dúzia de maconheiro. De baitola. Safado. Só para fumar maconha e estragar o dinheiro do povo lá. Dê a vaga para quem quer estudar, rapaz. Dê a vaga. Tem gente querendo estudar. Você não. Ou você está querendo um lugar para fumar maconha? Para traficar. Não é seu lugar, não. Não polua, não. Professores, o meu respeito a todos vocês. Continuem. Não desistam. Que um dia esse Brasil, esse Brasil, eu tenho certeza, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. O que está faltando é um freio de arrumação. Sabe o que é freio de arrumação? Não sabe? Eu vou explicar para você. Já viu um ônibus cheio? Já. Todo mundo aqui já andou de ônibus. Já viu um ônibus cheio? O motorista olha para o retrovisor assim e faz. Ainda cabe gente. Sabe o que é que o motorista faz? Naquele ponto tem mais gente esperando. Ele já sabe que já estão dando o bracinho e ele sabe que cabe mais gente. Então o que é que ele faz? Ele vai chegando de perto e... Ah, o povo vai tudo para frente. É isso. Sobe mais. Sobe mais. É o freio de arrumação que o Brasil está precisando passar. É igual o presídio. O cara chega para mim. Como é que pau de 70 pessoas numa cela? Porque cabe. Se tem 70, porque cabe. Aquilo é um coração de mãe. Sempre cabe mais um.